Play News Mostro, o canal das novidades. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Governo News de hoje. Quero cumprimentar António Moxanga. Boa tarde, António Moxanga. Boa tarde, obrigado. Muito bem, também Albertino Mourinho que está aqui comigo. Muito boa tarde, muito boa tarde. Exato, feitas as saudações, vamos iniciar com uma opinião que eu gostaria de ter dos meus dois convidados acerca da remoção das barracas na Praia da Concha de Sol. Como é que olhou para esta posição? A praia hoje acordou com um novo cenário. Na noite de ontem vimos a idemidade de remover aquelas barracas. Nos dias anteriores, vimos também os próprios vendedores procederem à retirada das suas bancas. Bom, eu primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Cumprimentar os telespectadores e os colegas aqui. E dizer que em relação à remoção das barracas, lamento que apenas seja na praia. Porque para mim, todo local onde há escolas próximas, as escolas são mais antigas do que as barracas. As únicas barracas bem situadas aqui na cidade de Maputo são de Mandela, Mandela 1 e 2. São as únicas que não entram em contradições com aquilo que é a postura camarada. Aquelas barracas do museu, sinceramente. Aquelas barracas do Estrela Vermelha, sinceramente. Que tipo de concentração vamos dar aos estudantes com aquele tipo de ambiente próximo do local onde estão. Portanto, acho que se é que não arrancaram coisas de ninguém, porque em algum momento nesta coisa de tirar barracas, já oportunistas, se é que não estragaram coisas das pessoas, as pessoas tenham retirado as suas mercadorias há tempo, estão de parabéns e espero que encontrem um espaço apropriado onde as pessoas podem desenvolver a sua atividade sem entrar em colisão com as posturas camaradas. Acredita que lá mesmo, ao longo da praia, é possível criar-se condições para que os vendedores continuem lá mediante uma certa postura camarada? Ou há condições para que isso aconteça? Há condições próprias que o próprio município pode usar, mas também pode-se criar aquela situação de carros móveis. Quem quer servir vai com uma lachonete. Ou bancas móveis também. Bancas móveis é complicado, depois as pessoas já não se recordam de carregar aquilo. Mesmo esta coisa de lachonete, é preciso que as pessoas tenham cultura de saber das que horas até as que horas. O grande problema da nossa praia, incluindo a noite, nós encontramos pessoas. Então, normalmente, aquele tipo de ambiente, as pessoas vão em determinados dias. Por exemplo, a praia é ocupada aos fins de semana. Pronto, a partir das nove horas, do fim de semana até, por exemplo, 21 horas. Significa que até 22 horas, quem deixar o seu objeto lá, a polícia tem que chegar lá e carregar. Então, temos que chegar a esse entendimento. Mas como é que se gera, por exemplo, aquelas senhoras que assam frango, assam uma gumba aí? Como é que se gera isso? Elas devem se organizar. Eu já assisti situações daquela natureza, em Botsuana, mesmo aqui na Suazilândia. E lá, como há muitos problemas de proibir o uso do carvão vegetal, as pessoas hoje vão ter garafas pequenas de gás. Há garafas pequenas de gás, onde você monta ali um fogãozinho. Que é usado por turistas. É por aí onde eu estava a dizer, estas bancas, que eu estava a dizer, as bancas, é possível aquelas banquinhas em que a pessoa vai assar e retirá-las. Sim, sim, sim. E uma mesa que se dobra, que a pessoa sozinha pode carregar. Chegou, montou, no fim, carrega aqui. Agora, o nosso problema é que as pessoas levam madeira, coisas que criam sugestão na praia. Isso não pode ser admissível. Muito bem. Engenheiro Mourinho, a sua posição em relação a esta remoção das barracas? É assim, eu, há muito boa tarde, antes de mais, aos telespectadores, e boa tarde também aqui ao painel. Eu queria, antes de começar a responder a esta questão, desejar a todos os muçulmanos, portanto, espero que o período de Ramadano esteja a correr bem, desejar muitas bênçãos a todos os muçulmanos do nosso país. E agora, indo diretamente à questão que me coloca, é o seguinte. O que o município está a fazer é cumprir com aquilo que é a postura camarária. O município tem a responsabilidade de zelar pela cidade. Aliás, um dos lemas do município é tornar a cidade bonita, solidária, segura. Exato. Então, eu penso que o que o município está a fazer não é nada mais e nada menos do que cumprir com aquilo que está perceptuado, portanto, na sua postura. Nesse aspecto, não tenho nada contra. Prontos, as pessoas devem sair, porque, de facto, aquele tipo de comércio informal que tem sido praticado na praia, não é muito seguro, no ponto de vista de saúde, porque as pessoas cozinham, assim, é um relento, é um atentado até à saúde pública. Agora, o que eu acho que gostaria de sugerir, neste programa, aliás, é um programa de aconselhamento à governação, era como município. Por que é que não o município tem a iniciativa de construir, o mesmo que faz com os mercados, construir aí algumas bancas, digamos, bancas modernas e com condições, digamos assim, apresíveis para uma cidade que é Maputo, construir isto, investir neste sentido, em infraestruturas e depois alugar aos informais. Porque, se pensarmos de maneira inversa, os informais, reparem que os informais não têm pujança suficiente para poder comprar, portanto, os fluões e apetrechos adequados para aquela atividade. Então, daí que o meu conselho pessoal ao governo da cidade é no sentido de vestir, fazer um vestimento, o mesmo que tem feito, portanto, quando constrói um mercado e tal, construir algumas bancas bonitas, assim, iguais, mas que existem em algumas cidades também, digamos, cidades, assim, junto à praia, né? Pronto, esta seria a minha sugestão. Muito bem. Doxanga. Quando viermos aqui à praia, apanhávamos isto como uma lixeira, uma coisa de gente, mas agora está bom, dá bom aspecto e quando a gente olha para o mar e vemos o ar puro que vem, e é por isso que estamos a caminhar, né? Há quem vê nisto a recuperação da estética, não só da praia, mas da cidade, que tem a praia como um dos seus cartazes. Está muito bonito agora, a cidade parece mais limpa, a praia também é muito bonita. Não falta quem condena a autarquia pela decisão. Eu acho que não é justo, poderá esperar dizer às pessoas para a vila levar as coisas de eles. Agora, há uma corrida na busca do Quiresta. No que parece disputa, enquanto os funcionários da autarquia fazem limpeza, removendo sólidos, os outros procuram aproveitar, levando até em carrinhas de mão. Eu não vendei nada aqui. Só venho recolher um bocadinho de lenha aqui para fazer lenha. Só está a tirar proveito do que está aqui? É, derretado. As bancas com base em material precário que aqui estavam, criavam uma barreira que não permitia a vista ao mar por parte de quem estivesse do outro lado da avenida Marginal. Só era possível respirar o ar puro, descendo para a orla marítima. A praia, assim, já não tinha aquela visual, estava cheio de baraca, estava muito feia mesmo. Agora, assim, mais ou menos, está bem bonito, está vendo? Aquilo ali mesmo não dava uma ideia positiva. A remoção das bancas enquadra-se na organização do setor informal por parte da autarquia, que recentemente convidou os vendedores a remover os seus pertences deste local. Praça 25 de junho e Baixa da cidade de Maputo foram as primeiras intervenções este ano no quadro da melhoria do setor. Praça 25 de junho e Baixa da cidade de Maputo foram as primeiras que 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 foram as primeiras.